É impressionante como a maioria das pessoas pensam que só existe um tipo de investimento em renda fixa, o CDB. Outros pensam que só existe a LCA e a LCI. É uma renda fixa, todo mundo sabe, mas não existe somente esse tipo de renda fixa, gente. As pessoas estão acreditando que o CDB é o melhor investimento e o mais rentável do mercado. E na verdade não é. Eu tenho como lhe provar isso. Eu sou especialista em investimento no mercado de capitais. Me chamo Regina. Para quem quiser conhecer o meu canal no YouTube, Regina Ferreira 5. Estão convidados a conhecer, se inscrever para ficar por dentro dos vídeos. São vídeos didáticos, explicativos, não somente do mercado financeiro, mas como outras dicas no modo geral. Vai lá e faz uma visita. Faça a sua visita para você conhecer o canal. E depois você vai ter várias orientações. São orientações bem legais. Eu vou falar aqui hoje, através desse podcast de renda fixa. Eu sei que tem muitos de vocês querendo saber que renda fixa é esta, que rende mais do que um CDB, mais do que uma LCI, mais do que uma LCA. Existe isso? Mais do que um título público federal? Sim, existe, gente. É que muita gente não conhece. Mas eu sei porque vocês não conhecem. Sabe por quê? Porque muitos de vocês, eu tenho certeza, que vocês vão numa agência bancária falar com o gerente de relacionamento da conta de vocês. Aí o gerente, por falta de conhecimento, de experiência, às vezes, ou às vezes até por questão de metas mesmo, eles acabam oferecendo somente o CDB. Eles acabam oferecendo o CDB, sabe por quê? Porque eles acham mais prático, não é burocrático, não precisa dar muita explicação para o cliente. É só mostrar uma telinha lá, o cliente já assina, já aplica o dinheiro, ele dá um comando, o dinheiro sai da conta. É uma coisa prática. Ele não precisa perder tempo. E o gerente, ele acaba tendo, ele acaba poupando o tempo dele quando ele faz isso. Só que eu não acho isso correto. O que é correto é sentar com o cliente e fazer uma análise de perfil de investidor. Todo mundo já conhece o API. Saber o que o cliente precisa, qual é o momento do cliente, qual é o cenário que ele está vivendo no momento. Para que ele vai investir? Qual é a finalidade do investimento dele? Por quanto tempo ele quer deixar o dinheiro dele guardado? Ele consegue deixar o dinheiro aplicado sem mexer? Ou não, ele vai precisar logo do dinheiro para comprar um imóvel, comprar um carro, um bem. Então tem que fazer essa análise de perfil com o cliente antes de ofertar um produto. Para quê? Para saber até mesmo do grau de risco do cliente. Porque às vezes o cliente é conservador. O que seria conservador? Um cliente que nunca aplicou. Ou ele aplica só em poupança. Ele nem conhece o mercado financeiro. Não sabe nem o que é renda fixa. Outros não sabem nem o que é fundos de investimento em ações. E aí o gerente vai lá e fala, olha, aplica nesse fundo aqui que vai render muito para você. Porque ele tem ações na bolsa. Ações ganham muito dinheiro. Rende muito. O senhor vai ficar feliz. E aí ele vai lá e segue aquela orientação do gerente da conta dele. Vai lá e aplica em ações. Naquele fundo que contém ações. E ele não sabe nem o que é risco. Ele não sabe porque ele não conhece o mercado financeiro. Então ele vai lá e aplica. Aí depois ele só vê o dinheiro dele caindo. O dinheiro dele despencando. Perdendo. Perdendo dinheiro de verdade. Ele não sabe o porquê. E aí ele fica, poxa, estão roubando meu dinheiro. O que está acontecendo? Na verdade não é ninguém que está roubando o teu dinheiro. Você aplicou num produto errado. Você aplicou num produto de investimento que tem alto risco. Ou altíssimo risco. E você não ficou sabendo. Você não leu direito. Não entendeu. E aí você dançou. Você dançou. Você perdeu muito dinheiro. Então você precisa de uma consultoria financeira. Você precisa entender primeiro um pouquinho de investimento. Saber o que é risco. Saber quais os investimentos no mercado que são seguros. Que não tem ações na bolsa. Que não tem risco. Que seja adequado ao seu perfil. E que rendem bem. Mais do que um CDB. Mais do que uma LCI. Então se você precisa desse investimento. Você quer essa consultoria financeira gratuita. Sem custo nenhum. Eu não vou lhe cobrar nada para lhe dar essa consultoria. Para lhe ajudar. Então você vai fazer o seguinte. Você vai anotar um telefone que eu vou te falar agora. Ou você pode ir também nas minhas redes sociais. Minha rede social do Instagram é Regina Ferreira 5 Underline Oficial. No Instagram pode mandar uma mensagem que eu respondo. Tem lá meu canal no YouTube Regina Ferreira 5 também. Com os vídeos de produto financeiro. E o link logo abaixo. O link é esse que eu vou te falar aqui. O pontinho. Vou repetir de novo. ou você liga direto ou envia um WhatsApp para esse número que eu vou lhe falar. DDD 11945964885 Mande um WhatsApp falando que você precisa de uma consultoria financeira. Não vai ser cobrado nada. Vou te dar orientação. E você vai ficar feliz. Tá? E aí vocês devem estar perguntando. Mas por que você daria uma consultoria financeira gratuita para as pessoas? Fazendo ocupar o seu tempo. Perdendo tempo com pessoas que você não conhece. Na verdade eu não estaria perdendo o meu tempo em hipótese nenhuma. A resposta para isso é o seguinte. Que eu sou especialista no mercado financeiro. Tá? Eu sou especialista em investimentos. Sou uma pessoa com a certificação pela Ambima com CPA 20 ativo. Sou uma pessoa com pós-graduação especializada no ramo de investimento. No ramo de produtos financeiros. Então, como eu trabalho com investimento. Eu sei o que eu estou falando. E eu sei direcionar vocês para o produto certo. Para que vocês não tenham perdas. E não corram risco no mercado. Então, esta é a resposta. Porque eu trabalho com isso. Trabalho com investimento. Então, eu sou a pessoa certa para lhe ajudar.